Quando os artistas cineais, no início dos anos 20, queriam fazer filme fora do modelo da literatura, fora de uma linearidade classica, ele deveria encontrar alguns modelos. O primeiro modelo que eu tive encontrado era o modelo que foi usado por alguns pintores, que era de passar, tomar a música como um modelo para compor a forma, dando uma equivalência entre o objeto visual e, talvez, a nota na música, ou o movimento das formas que vão repetir a melodia. Ou também, a pulsação dos objetos, da aparecimento e desaparecimento de um objeto, do elemento que vão decidir trabalhar, que vai dar um ritmo. A partir da melodia, a partir do ritmo, a partir do disco, eles vão, talvez, conseguir produzir filmes que vão se diferenciar do tipo de film narrativo classico. Outros vão encontrar que talvez tenha uma outra possibilidade de pensar, esta relação, e que é de pensar no cinema, a partir do número de fotogramas, a partir do número de ciclos, etc. E vão modificar assim, a possibilidade de pensar, não é só de pensar, mas de praticar o cinema. No sentido que, se você colocar uma fórmula matemática para fazer um filme, é evidente que o filme não vai se resolver necessariamente por uma narrativa classica. Estes são diferentes tipos de modelos. O primeiro modelo que eu queria mostrar, que é o modelo que é mais evidente, foi o modelo que ficava usado principalmente pela primeira vanguardia, que era o modelo da música. Este modelo foi aplicado, primeiramente, por três cineastas, três pintores. Vicky Liebling, que era uma pessoa da Suécia, Walter Gutmann, um alemão, e Hans Richter, um alemão. O primeiro, historicamente, o primeiro cineasta que fez o filme abstrato, o primeiro filme abstrato, era Walter Gutmann, com um filme que se chama Opus One, que foi feito a partir de 1919 até 1921. Ele foi o primeiro cineasta, o primeiro filme abstrato. E eu quero não mostrar este filme, tanto, e eu quero insistir, talvez, sobre os dois outros, que são Vicky Liebling e Hans Richter. Porque Vicky Liebling e Hans Richter vão trabalhar junto no início dos anos 20, tentando resolver este problema de como é possível fazer filme sem o recurso da literatura. Seja que nós podemos pensar, entender o filme, a partir da transformação de uma forma geométrica, a partir da qual nós vamos, com a variação, permutação, transformação, podemos, talvez, fazer um objeto filmico que vai ser seguido à música. E por estar seguido à música, talvez, talvez, nós devemos estudar um pouco como funciona a música. E aqui que o senhor é que nós vamos, com vocês, quando eles vão se diferenciar dos anos 20, vamos estudar um pouco como funciona, realmente a música. E o Uhul, e alguns dos vídeos e eles vão privilégiar as variações e a possibilidade de colocar, ou de transcrever visualmente uma melodia na tela, quando Hans Richter vai privilegiar a dinâmica do ritmo para pensar como funciona e como faz o filme.